Cada dia que passa a mamãe ama mais, mais, mais você e a mamãe quer que você sempre fique bem feliz do lado do papai e da mamãe. Parabéns e que você saiba que você é a melhor coisa na vida da mamãe, hoje e sempre. Oh, I had a good shot, I took it right in my eye, look at it, look blind, take another, I don't mind, I, 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 I Música 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 Música